Anúncios no LX. Eu sei que vocês adoram, há muito tempo que não faço e desta vez, acho que é a primeira vez, pelo menos de forma dedicada, que eu quero fazer isso de forma diferente. Estive a ver assim por alto e encontrei alguns anúncios que são tipo a exceção, no caso hardware, em que me parecem sensatos. Simplesmente alguém tem um produto, é usado, já não quer, vai vender, sei lá, mais barato. By the way, processadores Intel, eu fui ver o que havia, só ri e não escolhi nenhum para aqui. O primeiro que temos aqui é o 2.700X a 140€, não é obrigatoriamente uma boa compra, nem é obrigatoriamente uma má compra. O Ryzen mais vendido atualmente deverá ser, talvez, depende dos países, mas deverá ser o 3.600, acho eu, que está a custar 180€, às vezes ali uma promoção para 165, 140€ é o preço, é o valor do anúncio, não sei se é negociável ou não, mas parece-me um legítimo, tu, ok, posso comprar um 6-core da atual geração por 180, 160, um octa-core um bocadinho menos da atual geração. Existem situações onde o 2.700X tem vantagem em relação ao 3.600, em gaming não costuma acontecer, mas em outras situações, às vezes ele ainda tem vantagem, a pessoa se o comprou num lançamento, certamente que o comprou a bem mais de 300, pode ser, pode ficar na dúvida para alguém e se a pessoa ainda tirar mais 10 ou 20€ na negociação, parece-me sensato, se for comprar-se, confirma só que ele está a funcionar. Outro octa-core que eu encontrei é 100€ o 1.700, por 100€ o que é que tu compras? O 3.100 custa 90, mais ou menos, o 1.600AF, se estiver em stock, 100, 160 e 10, ambos da arquitetura mais recente, todos com menos núcleos, portanto o 3.100 custa 10€ menos, tem metade dos núcleos, mas tem mais desempenho por core, o 1.600AF é tecnicamente de segunda geração, tem dois núcleos a menos, mas um bocadinho mais de desempenho por núcleo, ou então o 1.700 que em termos de arquitetura é o mais fraco, mas tens os 8 cores por 100€, assumindo sempre que isto está tudo ok, que funciona, que não há outro abisso, não é? Vamos dar sempre esse benefício da dúvida e portanto 100€. E lembrando que o stock cooler, se vier com o stock cooler, é muito bom, ainda te dá uma ligeira margem de overclock, e a linha automática vai ficar a 3.2 em todos os núcleos, ok? O clock base é 3.0, mas não havendo nenhum problema de temperatura ou alimentação, ele vai ficar a 3.2. Tu com o stock cooler deverás conseguir pôr todos os núcleos a 3.7, ou se achas que está demasiado quente, deverás conseguir pôr, nem que seja, a 3.5 com o stock cooler, mantê-lo ainda assim relativamente fresco, e são 300 MHz a mais quando estás a jogar. Portanto, é um CPU interessante, perde em algumas situações atualmente, por ser da primeira geração, mas parece-me sensato. Lá que as gráficas, encontrei uma 2060 Super a 400€, está ali um bocado na área cinzenta, porque esta tu deves comprar a 400 e... vamos confirmar. Assumindo que é a mesma versão, se estivesse semi nova, quanto tempo tem de garantia? Foi comprado em Abril deste ano, portanto tem um mês, parece-me um legítimo também, 70€. A única coisa, em produtos com garantia, a única coisa que eu te recomendo, apesar de ter garantia, é confirmar que está a funcionar, porque tens garantia, mas podes querer considerar, caso ela tenha algum problema, se estás exposto a esperar pela garantia, ou se preferes pagar o extra para ter já, portanto, só confirmar que está a funcionar. E na garantia, confirma, é raro isto acontecer, mas uma pessoa nunca sabe, confirma que o número de série que está na fatura, é o número de série da GPU que vais levar, parece-me sensato também. Há outras pessoas que compram a 460, querem vender a 460. Ah, mas só tem um mês. Dá-me uma boa justificação para ir ter contigo, em vez de ir à loja buscar? I don't know. Ah, e ainda oferece duas ventoinhas ML140, portanto, parece-me... Ok, com o mês de uso de tirar 60 euros, parece-me ok, se estiver realmente intacta. Depois temos uma 5700 XT Pulse, a Pulse são das melhores versões da 5700 e da XT, principalmente considerando o preço, e eu acho que ela deverá estar... 450, aqui não está em stock, 5700 XT Pulse... PC Componentes 426, até outubro de 2021, a garantia está no limite... O preço exato de 380 está no limite... Sinceramente não sei o que é que eu iria preferir. Eu não estou a dizer que é boa ideia ou má ideia comprar a 5700 XT. Estou a dizer que caso, acho que esta é a GPU ideal para ti. O preço do anúncio está ok, seria mais ou menos este o valor que eu colocaria no início. Eu pessoalmente estaria disposto a vendê-la, caso tivesse esta para vender, se calhar uns 350 no máximo, o máximo que iria baixar, mas 360 possivelmente. Depois temos uma 2070, a 370 euros, que está ok, estando nova, aparentemente a ideia é trocar por uma 2080 Ti. Ela se tivesse sido comprada há pouco tempo, se tiver um ano e meio de garantia, que seja, 370 euros está ok. Podemos ver o preço das 2060 Super, porque a 2060 Super é basicamente uma 2070. Dá para ter uma ideia do preço, e mesmo para uma 2060 Super, tu terás que gastar, na casa dos 450 para cima. Portanto, 370 parece-me, eu sinceramente, está naquele valor, que se eu fosse comprar, eu acho que nem negociaria. pode ser mais logo? Sim senhor, está logo, eu não é baguita. Depois estive a ver PCs inteiros, e PCs inteiros é uma desgraça. Uma coisa que eu vi muito, dá a entender que é, pessoal, parece que montou o PC de propósito para vender, está tipo a criar um negócio, vi mais que o habitual, parece-me, eu tenho aqui um, como exemplo, eu não estou a afirmar que é o caso deste anúncio, este está aqui como exemplo, que parece, parece, pela experiência que eu tenho, dá-me a entender, mas posso estar enganado, que isto é montado, propositadamente, para vender, não é o PC que a pessoa usava, e que agora quer trocar por outro, não sei o quê, que vai vender, para comprar um novo, parece ter sido montado, propósito, para ser vendido, Ryzen 3600, 2060, tenho umas peças porreiritas até, a fonte, desconheço, se a fonte é fiável ou não, não tenho opinião, vamos assumir que sim, e portanto, considerando as peças que aqui estão, é um PC até bastante equilibrado, a questão é o valor dele, dá a entender que a pessoa comprou isto, e está a cobrar uma margenzinha mais, pela montagem, e por algum serviço extra, isto parece, é a sensação que eu tenho, que pelo menos online, parece que não há grande mercado para isto, que é tu, compras as peças, fazes tu a montagem, a configuração, e vendes à pessoa, normalmente as pessoas simplesmente vão à loja, carregam em incluir a montagem, pagam o valor que a loja cobrar, e o PC chega pronto. Pelo preço que está aqui, dá a sensação que pouco sobrou, parece-me estar, fiz as contas assim, à merceiro de cabeça, parece-me que está ligeiramente mais caro, que aquilo que tu pagarias por cada peça individual, só para justificar a montagem, agora, o que eu vi muito no LX, é PCs que dão a entender que foram montados de propósito, ou tudo com peças novas, ou uma mistura de peças novas com peças usadas, a pessoa se calhar comprou usado de propósito, para incluir na build e vender, só que, são tudo aberrações, PCs que muito sinceramente, eu não pagaria mais de 500 euros, a pedirem mil por ele, mil e duzentos, agora, eu quero deixar isto como exemplo, porque eu acho que poderia haver mercado para isto, repara, porque é que eu hei de comprar o PC à pessoa, se a loja simplesmente me faz a instalação, este modelo de negócio, sendo bem feito, pode fazer sentido, agora, tu tens de saber, é se a pessoa é de confiança, vou dar o seguinte exemplo, o PC montado, ele chega, mas imagina que tu estás a usar o PC, novo, direitinho, tudo com garantia, tranquilo, e, tens um blue screen, ignoras, e passada uma hora, tens outra vez, se a pessoa que te vende o PC, em vez de ser uma loja, é alguém que vai à loja, compra e depois, te oferece esse serviço, se a pessoa te permitir fazer o seguinte, quando tiveres o teu blue screen, então, Miguel António, olha, está azul, 10 minutos, ok, então, quando chegares a dar um toque, para eu te abrir a porta, e a pessoa está aqui e resolve, as lojas não podem fazer isto, eu não estou a dizer, que este anúncio é esse caso, ou que é uma aldrabice, ou que realmente presta isso, mas eu até estou a dar ideias, isso é algo que as lojas não podem fazer, e se tu prestares esse serviço, epá, eu agora gostava de trocar aqui uma pecita, olha, não dá, o CS, só dá 300 FPS, quero 500, como é que é? Tem que se trocar isso, ok, diz quanto é, eu pago, e trazes cá as peças, e montas, combinado, amanhã, se tu prestares esse tipo de serviço, eu acho que é perfeitamente legítimo, cobrares, se calhar até um bocadinho mais que a loja, onde eu acho que isto não acrescenta valor nenhum, e eu não sei qual é o caso, atenção, mais uma vez, é quando a pessoa só quer, monta o PC, cobra aquela taxa, que será mais ou menos, o mesmo que a loja cobraria, e qualquer, entrega-te as faturas, da compra dos produtos, e qualquer problema que tenhas depois, não tem nada a ver com isso, fala com a garantia, aí não acrescenta valor, porque aí tens que ir à loja não é mesmo, se tens que ir à loja não é mesmo, para qualquer questão, o que é que não vais comprar na loja? Sabes onde me encontrar em Livestream, link na descrição, aparentemente já é possível, veres a agenda e saber sempre, quando é a próxima Livestream, diretamente lá no canal, diz lá a próxima Livestream, dia e hora, está sempre na agenda disponível, e vemos-nos lá bandidos. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coel, Obrigado.